No dia 24 de junho de 2024, o renomado vidente Robério Diogun fez uma previsão impactante que deixou muitos de seus seguidores surpresos. Em suas redes sociais, ele afirmou que o maior apresentador da televisão brasileira iria desencarnar em breve. Eu gostaria muito de errar essa previsão que eu vou fazer. Este ano, o Brasil vai chorar muito o desencarno de um grande apresentador. De um apresentador que, no longo desses anos passados, ele conquistou todo o povo brasileiro. Vai ser uma perda inesperável. E nós vamos sentir muito a perda desse grande artista. Axé, eu peço para errar esta previsão. Para que esse apresentador, é um apresentador de televisão que muito marcou na história da televisão brasileira. Axé. Hoje, essa previsão se concretizou, confirmando mais uma vez a precisão das visões de Robério. O anúncio causou grande comoção em todo o país, marcando um momento histórico na mídia nacional. Morreu neste sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. Silvio tinha 93 anos. E há pouco, o SBT publicou uma nota. Eu vou ler para vocês. Hoje, o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. No dia 24, de junho de 2024, aqui nesse estúdio, eu me preparava para gravar para as minhas redes sociais. O senhor Ogum se aproxima de mim. Taxativamente, ele me diz, o Brasil vai chorar a perda do seu maior comunicador, do seu maior apresentador. No mesmo dia, naquele mesmo momento, falei com o Rogério. E ele começou a gravar a previsão. E nós publicamos uma hora depois que o senhor Ogum havia me falado, havia me mostrado e pedido que eu fizesse a previsão e que eu não tivesse dúvida. Você imaginou, meu amigo e minha amiga, desde o dia 24 de junho, eu convivendo com essa previsão, eu sabendo que era o senhor Silvio Santos. Muitas pessoas me questionavam, é o Silvio, é um outro, é um outro, é um outro, a gente não pode falar nome. Eu chorei, eu sofri e eu convivi desde o dia 24 de junho até o dia de hoje, 17 de agosto, com essa previsão. E eu queria ter errado essa previsão. E no dia que eu fiz essa previsão, eu disse, eu quero errar essa previsão. Eu quero pedir muito para que o espírito do senhor Silvio Santos seja recebido pelo senhor Deus, o criador de todas as coisas. E que o espírito dele possa ter muita luz para continuar ajudando de lá, do plano espiritual, a sua família aqui na Terra. Axé.